Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini, yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim. Geral já tá ligado, esse não é o hype, mas eu só queria também mandar satisfação pro Mike que é um grande MC. E aí Edu, vai deixar acarar o seu irmão, parça? Oi? Ele é um grande MC mesmo, melhor do que você, aí depois você vai perder na próxima. Awww, muito fofo! E aí, bora fazer um freestyle dos campeões aí, Nico, sorte a nós aí, pô. Foi, mano, vamos fazer tranquilão, que eu tô gravando o clipe aqui, mas... Yo, o cara tá gravando o clipe. O cara que gravou o clipe foi campeão da aldeia, velho. Não, é o melhor dia da minha vida. Ei, tá ligado que eu chego agora com a minha equipe? Mandar um salve pro Suris, que é o que tá gravando o clipe. Várias pessoas importantes estão presentes, por isso que eu vou chegando no freestyle inteligente. E aí, cê tá ligado, Nico? Vamos tá provando que não, é freguês. Satisfação ser campeão pela segunda vez da aldeia, maior batalha do Brasil. O lugar propício onde o flow dinamite explodiu, por isso eu falo só o que me convém. Rápido igual Eminem, vou deixar o Mike rimar também. Vai, mano, monopolizar, se liga no papo. Chego mandando agora, né, moleque? Monopolização não faz bem pra economia, muito menos pro rap. E aí, Mike? Tá aí? O Mikezinho não apela junto com o Duduzinho perdendo uma batalha que foi... Panela! Mas vou continuando agora... Rápido igual a... 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 Aí é foda. Rápido igual a... E pela sexta vez eu tô na final. Eu não só vou ganhar isso aqui. Eu tô muito triste. Um pouco fica me xingando nos comentários. São cara, eu sou odiado. Eu não... Rápido igual a... Rápido igual a... Rápido igual a... Pauze, pauze, DJ. E aí, galera. É sério, mano. O Mike... Se o Mike... Eu fiz uma conta aqui. Se o Mike tivesse ganhado todas as finais que ele participou da aldeia, ele já tinha mais de 21. E quantos você tem, Mike? Sei lá, meu... Ô, meu! Ô, meu! Ó quem chegou aqui, galera! Só três lá comigo na praça, mano. Eu já vi os matos, mano. Você nem acredita, mano. Eu já vi os matos, mano. Amiga, Renato! Segunda vez campeão, satisfação aí. O bagulho foi doido. Do nada, os caras, bro. Os caras saíram da cama, tá ligado? Do nada, bro. O Jay e o Phil lá na belichinha, os dois juntos. Aí os caras, não. Vou levantar lá. Aí os caras vem juntinho. Mas é isso aí, galera. É o seguinte. Eu gostaria de parabenizar o Nicolas Walter aí, certo? O Mike Zimp. Amanhã tem Alva Flex no Talk Play, certo? Esperamos todos vocês aí. Quarta-feira tem quarto round. E o convidado, agora eu tenho que me virar. Porque o Nicolas já participou, o Mike Zimp já participou. Vamos convidar uma pessoa de hoje pra amanhã. Olinho, cara! Vamos chamar o Olinho pra participar, velho. Beleza. Chamou o Juninho. Que Juninho? Do Free Fire. Vou ter que vazar aqui uma satisfação, Bob Aldeia. Tamo junto. Valeu, Nicolas. Boa gravação aí. Parabéns, Guilherme. Valeu. Sempre palavras. Valeu, Nicolas Walter. Valeu. Ah lá, ele tá mó triste o Mike, você viu? Valeu, Nicolas Walter. Valeu aí, cara. Mas é isso aí, galera. Então, Olinho vai ser convidado pra estar quarta-feira aqui. Vamos falar um pouco das histórias, né? De vida que cada MC carrega. Vamos também fazer reação dos lançamentos musicais. Que de semana passada pra cá, com certeza tem muitas bombas. E é isso, galera. Contamos com todos vocês aí, certo? Fala aí, Alvinha. Foda pra caralho. Vai, Alva. Se despede da galera, seu chato. Eu não falei não. Ah, foi maluco, apertou o botão. Desculpa aqui, rapaziadinha. Rapaziadinha, muito obrigado a geral aí. Tamo junto. Beijo no coração. Amo todos vocês. Vocês são foda. Fiquem espertos aqui logo mais. Vai ter, mano, chuva de lançamentos aí. Mais dez músicas seguidas pra vocês. Até segunda-feira que vem. Aqui amanhã também, oito horas. Quarta-feira, quinta, sexta, todos os dias. Esqueci, velho. É isso. É isso. Valeu. Valeu, galera. Até amanhã. Até amanhã. Uhul. Eu vou ser rico sim. O pivete que andava a pé. Vai ter uma Lamborghini. Yeah. Por isso eu trampo sim. Minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim.